Bem-vindos ao módulo de estatística, algo que eu tencionava fazer há muito tempo. Quero embranhar-me desde já nesta matéria e tentar dar-vos tantos exemplos quantos forem possíveis na esperança de que fiquem com uma boa perceção do que é estatística. Para começar, caso não saibam bem o que é estatística, embora eu acho que muita gente tem uma noção do que é estatística, em termos muito gerais, consiste em analisar dados e, de uma forma abrangente, podemos classificar... Bom, talvez haja três categorias. Temos a estatística descritiva. Imaginem que têm muitos dados e que querem falar deles a alguém, sem passar toda a informação. Talvez possam usar indicadores que representem esses dados sem ser necessário ver todos. Essa é a estatística descritiva. Vou agrupá-las. Também há a estatística indutiva. Esta é quando usamos dados para tirar conclusões. Imaginem que recolheram uma amostra da população. Vamos falar muito de amostras e de população. Mas acho que têm uma noção básica do que isto é. Se sondar três pessoas que vão votar nas eleições presidenciais, não quer dizer que tenha sondado toda a população. Terei sondado uma amostra. Mas a estatística indutiva consiste no seguinte. Se fizermos uns cálculos com as amostras, talvez possamos tirar conclusões acerca da totalidade da população. Bom, esta é uma noção lata de estatística. Vamos começar a trabalhá-la. Comecemos pela descritiva. A primeira coisa que eu, e a maioria das pessoas, quereria fazer ao receber um conjunto de números para descrever é tentar encontrar um número que seja, de alguma forma, indicador de todos os números desse conjunto. Um número que representa a tendência central. Este é um conceito que vão ver muitas vezes nos livros de estatística. A tendência central de um conjunto de números... Tendência central... A isto também se chama medida de localização. Vou ter de ser um pouco mais preciso sobre o que se entende por medida de localização. Neste contexto, quando falamos em medida de localização, referimos-nos a um número que, de certa forma, nos indica a tendência central. A localização principal de um conjunto de números. Um número que é, de alguma forma, mais representativo de um conjunto. Sei que tudo isto parece um pouco abstrato, mas vamos resolver alguns exercícios. Há várias formas de medir a tendência central, ou várias medidas de localização, de um conjunto de números. É provável que já tenham visto isto. São a média aritmética... Na verdade, há vários tipos de média, mas vamos falar da aritmética. Média aritmética... Mais tarde, quando falarmos da bolsa de valores e isso, falaremos de média geométrica, e talvez um dia falaremos de média harmónica. Há a média aritmética... A mediana... A mediana... E a moda. Em termos estatísticos, todas podem representar a localização de um conjunto de dados, a tendência central de uma população, ou a tendência central de uma amostra. Todas são formas de medir a localização de um conjunto de dados. Quando virmos exemplos, acho que vai fazer mais sentido. No cotidiano, no dia-a-dia, o mais normal é usarmos a média como principal medida de localização. Suponho que vocês já tenham calculado médias ao longo da vida, médias aritméticas. Normalmente, calculamos a média aritmética, não a mediana ou a moda. Mas antes de avançarmos, vamos perceber o que é isso. Vou pôr aqui um conjunto de números. Imaginemos que temos um, outro um, dois, três... Imaginemos que temos ainda quatro. Pronto, já chega. Queremos um exemplo simples. A média aritmética talvez seja aquela com que estão mais familiarizados. É a medida de localização mais comum. Basicamente, consiste em somar todos os números e dividir pelo número de parcelas. Neste caso, seria 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, a dividir por 1, 2, 3, 4, 5 números. Quanto é que isto dá? 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 4 dá 11. E isto é igual a 11 sobre 5. Quanto é isso? 2 e 1 quinto. Isto é igual a 2,2. Podemos considerar que este é um número que, de alguma forma, representa bem este conjunto. É um número de que estes estão perto. 2,2 é uma forma de indicar a tendência central deste conjunto. É um exemplo de medida de localização. Neste caso, a média aritmética deste conjunto de números. E, como podem ver, representa-os de certa forma. Se não quisesse dar-vos o conjunto todo, poderia dizer-vos tem um conjunto de 5 números, cuja média é 2,2. Acaba por ser um indicador do tipo de números que temos. No próximo vídeo, falaremos sobre desvio padrão dos números em relação à média. Então, esta é uma medida de localização. Outra consiste em, em vez de calcularmos a média desta maneira, dispor os números por ordem, como já fiz. Vamos dispor os números por ordem novamente. 1, 1, 2, 3 e 4. E vamos buscar o número do meio. Vejamos. Temos 1, 1, 2, 3, 4, 5 números. Portanto, o do meio será este, certo? O número do meio é 2. Há 2 maiores do que 2 e 2 menores do que 2. A isto chama-se mediana. Implica muito pouco cálculo. Basta dispor os números por ordem e encontrar um que tenha a mesma quantidade de números maiores e menores. A mediana deste conjunto é 2. E, como veem, é bastante próxima da média aritmética. E não existe uma resposta certa. Não podemos dizer que uma destas seja a melhor forma de indicar a localização de um conjunto de dados. São, simplesmente, formas diferentes de o fazer. Aqui temos a mediana. Eu sei o que estão a pensar. Isto é fácil com 5 números. E se tivéssemos 6? Se tivéssemos uma situação assim, se este fosse o conjunto de números, 1, 1, 2, 3, e vamos adicionar mais um 4. Agora, não temos nenhum número do meio. 2 não é o número do meio. Há 2 menores do que 2 e 3 maiores. 3 também não, porque há 2 maiores e 3 menores do que 3. Portanto, não há nenhum número do meio. Assim sendo, quando temos um conjunto par de números e nos pedem para calcularmos a mediana, pegamos nos dois números do meio, pegamos nesses dois números do meio e calculamos a média aritmética desses dois. No caso deste conjunto, a mediana seria 2,5. Muito bem. Mas vamos pôr isto de parte, porque quero comparar a média aritmética, a mediana e a moda do mesmo conjunto de números. Mas é importante saber isto. Por vezes, isto pode parecer um pouco confuso. E estamos a falar apenas de definições, de ferramentas matemáticas para trabalharmos esses números. Não são fórmulas que alguém viu, sei lá, no sol e pensou, isto é parte do universo. É assim que se deve representar a localização dos dados. Estamos a falar de definições criadas pelos humanos para tentar analisar grandes conjuntos de dados. Este conjunto não é grande, mas se, em vez de 5 números, tivéssemos 5 milhões, não quereríamos pensar em cada um deles individualmente. Bom, mas antes de falar mais sobre isso, vou dizer-vos o que é a moda. Em certa medida, a moda parece-me ser aquela que as pessoas tendem a esquecer mais. Nunca a aprendem. E quando a vêm no exame, ficam baralhados porque parece algo muito avançado. No entanto, de certa forma, é a mais fácil das formas de medir a tendência central ou localização. A moda é, no fundo, o número mais frequente num conjunto. Neste caso, há dois uns e um em cada um dos outros. Portanto, a moda é 1. Podemos dizer que a moda é o número mais frequente. Mas podem perguntar. Então, e se tivermos 1, 1, 2, 3, 4, 4? Neste caso, temos dois uns e dois quatros. É neste caso que a moda é um pouco complicada. Qualquer um destes números seria a resposta certa. Podemos dizer que a moda é 1 e que é 4. É um pouco ambíguo. Talvez precisem de algum esclarecimento adicional. Na maioria das vezes, em teste, quando fazem esta pergunta, não há essa ambiguidade. haverá apenas um número mais comum no conjunto. Talvez estejam a perguntar-se por que não basta uma destas medidas de localização? Por que não usamos apenas a média aritmética? Para que servem a mediana e a moda? Vou tentar fazer um exemplo a ver se vos faz sentido. E podem pensar um pouco mais. Imaginem que temos este conjunto de números. 3, 3, 3, 3, 3 e... não sei. 100. Qual é a média aritmética? Qual é a média? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 3 e 1, 100. Então, é igual a 115 a dividir por 6, certo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 115 é a soma disto tudo. Isto é igual a... Quanto é 115 a dividir por 6? 6 vezes 1 é 6. Para 11, 5. Baixamos o 5. 6 vezes 9, 54. Para 55, 1. Dá 19 e 1 sexto. Muito bem. Somei todos os números e dividi pelo total de números. Mas a minha pergunta é... Será que isto representa, de facto, este conjunto? Temos vários 3 e, do nada, aparece-me um 100. E dizem-me que a tendência central, ou a localização, é 19 e 1 sexto. 19 e 1 sexto não me parece o indicador deste conjunto. Talvez seja, dependendo da circunstância, mas parece-me um pouco deslocado. Eu tenderia a dizer que a tendência central andaria mais perto do 3, porque temos vários 3 neste conjunto. E o que nos diria a mediana? A mediana. Já temos os números dispostos por ordem, certo? Se eu estivesse colocado desordenados, teríamos de começar por ordená-los. Depois era só encontrar o número do meio. Vejamos. Os dois números do meio, visto que temos um conjunto par, são 3 e 3. Portanto, se calcular a média aritmética de 3 e 3, dá 3. E esta talvez seja uma medida melhor da tendência central, da localização deste conjunto de números. Ao fazer a mediana, este número maior, bastante diferente dos outros, não me afetou. Em estatística, chama-se a isto um outlier, um número que... Por exemplo, se falarmos em preços médios de casas, imaginem que todas as casas de uma cidade custavam 100 mil euros. Mas havia uma casa que custava um bilhão de euros. Se nos dissessem que o preço médio era um milhão de euros, ficaríamos com uma percepção errada da cidade. Mas o preço mediano seria 100 mil euros. E, nesse caso, ficaríamos com uma noção mais aproximada do preço das casas da cidade. Do mesmo modo, a mediana dá-nos uma melhor indicação dos números deste conjunto. A média aritmética é adulterada por aquilo a que se chama outlier. Um especialista em estatística dirá que a definição de outlier é... Reconheço quando o vejo. Não há uma definição formal, mas é um número que se destaca, por vezes devido a um erro de cálculo ou algo semelhante. Por fim, a moda. Qual é o número que ocorre com mais frequência no conjunto? Há 5, 3 e um 100. O número mais frequente, mais uma vez, é 3. Neste caso, quando há um outlier, a mediana e a moda tendem a ser melhores indicadores do que estes números representam. Talvez isto resultasse de um erro de medição. Não sei. Na verdade, não sabemos o que estes números representam. Se representassem preços de casas, eu diria que estes seriam melhores indicadores do custo das casas numa determinada área. Mas, se for outra coisa, notas de testes, por exemplo. Pode haver um aluno, entre os 6 da turma, que tenha tido um excelente resultado. Enquanto os outros não estudaram. Neste caso, isto seria um melhor indicador de como os alunos naquele nível se saem em média. Ok, já chega de falar disto. Convido-vos a pegar num conjunto de números e a trabalhar estes conceitos. No próximo vídeo, exploraremos mais a estatística descritiva. Em vez de falar de tendência central, vou falar do desvio dos números relativamente à tendência central. Ok, até ao próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.